Silas dos Santos Cunha e Silvana Ledes da Silva foram apresentados aqui na Unisp. Eles foram abordados pela guarnição da Polícia Militar e com eles foi encontrado duas porções de maconha e também vários objetos. Esses objetos, dois celulares e também um drone. Eles foram localizados no bairro Casa Preta, na rua Beira Rio. Um elemento conhecido com a alcunha de Silas, que mora ali na rua Beira Rio, no bairro Casa Preta. Esse elemento estaria com a intenção de jogar aparelhos celulares no presídio no decorrer dessa semana agora, utilizando-se para isso de um drone. A partir dessa informação, nós começamos a intensificar um patrulhamento ali naquele bairro. E hoje, já por volta de 23h30, já bem tarde da noite, observamos ele chegando próximo à residência. A qual a gente já tinha informações, junto com a sua esposa, em um veículo, de posse de uma caixa de cor branca. Imediato, fomos efetuar a abordagem no mesmo, onde localizamos o aparelho. Estava com ele esse aparelho drone e uma busca de pessoal nas suas vestes. Foi localizado também duas parangas de maconha. Diante da situação, é falado o voto de prisão a ele e conduzido aqui para a Unisp, para que sejam tomadas providências cabidas. O casal de pombinhos foi apresentado aqui na Unisp e será entregue ao delegado plantonista. Eles ficarão à disposição da justiça. Quem sabe aí vão passar, talvez, o dia dos namorados juntinhos. As imagens são de Alex Luciano, Felipe Cavichão, para o Jornalismo da RedeTV. E aí E aí Obrigado.